Uma criança de seis anos foi até a delegacia pedir ajuda para a mãe. Qual o motivo desse pedido de ajuda, Natália? Boa tarde. Nossa, Oloares, eu acho triste demais dar esse tipo de notícia aqui, porque faz a gente pensar em toda a história dessa família, enfim, essa menininha de seis anos de idade, foi até a delegacia lá em Trindade sozinha. A gente não sabe dizer qual a distância da casa, mas deve ser ali perto. E ela já sabia onde é que ficava a delegacia, caso fosse necessário. Chegou lá pedindo ajuda para os policiais, para os agentes, as pessoas que ficam ali na entrada da delegacia, dizendo que o ex-marido da mãe estava na casa delas agredindo a mãe. Os policiais acolheram essa criança, acreditaram no que ela estava falando, isso é importantíssimo. E no momento em que estavam colhendo ali as informações do que estava acontecendo, a mãe dessa menina também chegou muito machucada. Os policiais pegaram as duas, foram até a casa dessa família, e no meio do caminho encontraram esse cara, esse ex-companheiro dela, chamando ali um motorista por aplicativo, provavelmente para fugir, para ir embora. A polícia o prendeu, diante de todas as informações, de tudo o que aconteceu, ele foi levado para a central de flagrantes lá de Trindade, pelo menos por enquanto está preso. É muito triste a gente imaginar que essa menina já estava ali em alerta, porque em qualquer situação de desespero, de perceber que a mãe estava sendo agredida, ela teria que correr e pedir ajuda, e foi isso que ela fez, Oloares. Que triste, né? A gente vê uma história dessa, mas aí, Natália, entra aquela história da orientação. Há exemplos de palestras sobre sexo na escola, que muitas pessoas criticam, mas elas são fundamentais para despertar a criança para denunciar muitos e muitos casos de crianças que denunciaram a violência sexual, por exemplo, na escola, depois de ouvir uma palestra. Num caso desse aí, essa menina pode ter escutado alguém falando, olha, se você vê alguma agressão, alguma coisa, chama a polícia, né, Natália? Certamente ela já tinha sido orientada, ou ouviu alguém orientando, ou dando essa dica, de que em caso de alguma agressão, ela procurasse a polícia, porque ela sabia exatamente que ali ela poderia buscar essa proteção, né? Sim, é interessante demais, por um lado, né? Ela já ter essa maturidade, mesmo com seis aninhos, que é uma idade onde a menina tem ali, né, aquela ilusão do príncipe encantado e de tudo mais, de acreditar em histórias, de que relacionamentos sempre dão certo, né? Bom ela ter essa maturidade, mas, infelizmente, triste demais ela ter que passar por essa situação dentro de casa, né? Como é que não vai crescer? Qual vai ser a cabeça dessa menina? Precisa de muita orientação, com certeza.